Fala gamers, estamos de volta para mais um vídeo aqui no canal e bem galera, hoje eu vou explicar para vocês como vocês vão conseguir fazer a live, vão transmitir tudo o que está passando lá na tela do seu Xbox para o seu PC e consequentemente aí fazer as suas lives para a sua plataforma de destino seja ela o Facebook, seja ela o YouTube, Instagram, o que vocês quiserem, beleza? Antes disso, é claro, como de praxe, eu quero te pedir para deixar o like e caso ainda não seja inscrito aqui no canal, então por favor, né gamer? Estou trazendo aqui vídeos todos os dias, deixando você ainda mais craque de como você crescer nas plataformas de seu interesse então já agradeço por exigir o seu like e obrigado também pela sua inscrição, você é fera Vamos que vamos então para o tutorial, vou abrir aqui o OBS, beleza? Aqui o OBS galera, nós temos aqui a nossa interface do OBS Qual o próximo passo agora? Galera, é importante vocês terem aí no Windows 10 ter o Xbox Companion, que é esse aplicativo aqui, você vai no menu iniciar ele já é um aplicativo nativo do próprio Windows 10, que é o do Xbox e vocês vão descer aqui e vão encontrá-lo Se não tiver o Xbox Console Companion, vocês vão ter o Xbox Caso não tenham, vão na loja aí da própria Microsoft e vocês vão conseguir baixar Clicou nele galera, ele vai carregar aqui Espera ele carregar um pouquinho E pronto, estamos na interface do Xbox Console Companion Pronto, aí o que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui nessa opção aqui, em conexão, onde mostra aqui um console Ele fica um pouco acima aí, um pouco acima do... um pouco não, né? Ele fica na engrenagem, em cima da engrenagem, meu Deus Clicou aqui, ó, pá, vocês vão ser direcionados aí para o seu Xbox Caso vocês não tenham o seu Xbox ainda na sua rede, deixa eu fazer o seguinte aqui Deixa eu desconectar Vou esquecer o console, vou configurar aqui junto com vocês Faz de conta que é a primeira vez que vocês entraram aqui, né? Provavelmente E é o que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui, ó, em adicionar dispositivo Caso o seu Xbox não seja reconhecido E caso ele esteja na mesma rede que você, ele já vai aparecer aqui, ó Caso ele esteja no mesmo Wi-Fi ou esteja cabeado Com a sua mesma rede de internet, ele já aparece aqui E você vai colocar conectar Caso não seja o seu mesmo, não esteja na sua mesma rede Seja uma rede separada Você vai colocar aqui, ó, o endereço do IP do Xbox, tá? Então você vem aqui, né? No caso, como o meu está na mesma rede Coloca aqui, ó, em conectar Cliquei em conectar Ele já vai mostrar aqui o que está sendo exibido na minha tela, ok? Pra poder fazer, então, galera Espelhar o que está passando lá na tela do seu Xbox pra cá Você vai ter que clicar aqui, ó, em fazer streaming Ou você, se quiser, pra testar a sua banda larga, né? Ver se não vai travar nem nada Você pode clicar aqui, ó, em testar streaming E ele vai dizer pra vocês, ele vai demorar um pouco Vai fazer uma leitura Eu não vou fazer agora porque ele demora um pouco, tá? Não, eu vou fazer agora pra mostrar pra vocês O quanto a banda larga suporta E aí eu corto e volto quando estiver tudo certinho Aí vai aparecer aqui começar teste, né? Ajuda a melhorar o teste de streaming Ajuda a melhorar o streaming Permitindo a execução de um teste rápido Então, clica aqui Ele vai ficar lendo aqui, ó, galera Um pouquinho E aí vocês vão ter que aguardar Porque ele vai fazer um teste Pra ver se você consegue transmitir Em baixa qualidade Em alta qualidade Ou em muito alta qualidade São quatro São baixa Média, aliás Baixa, média, alta e muito alta Beleza? Então aqui ele já tá fazendo a leitura De todos esses dados Eu vou... No caso ele vai demorar aí Cerca de um minutinho Acho que é um minuto Que demora dois minutos Aí eu vou só acelerar aqui Pra vocês poderem aí Não ficar vendo, né? Só essa bolinha girar, beleza? Então ele já terminou aqui os testes Já conseguiu fazer aí Que viu que dá pra transmitir Em baixa qualidade Em média qualidade Em alta qualidade E em muito alta qualidade Beleza? Então, tendo isso aqui A gente já vai então fazer nosso stream Clica aqui em conexão novamente E clica aqui em fazer stream Conectando ao Xbox Ele vai conectar Pronto Aqui ele tá mostrando já Tudo o que tá passando Na minha tela Lá no meu Xbox É tudo o que tá acontecendo lá Eu tô com o joystick aqui, ó Se vocês não tiverem Com o joystick plugado No seu PC O joystick do Xbox One Ele funciona aí No seu Windows 10 Beleza? Caso você não esteja plugado Com ele USB Vai aparecer uma mensagenzinha Dizendo que você não tem Um controlador Aí você coloca só em continuar Beleza? Eu tô com ele aqui Porque eu quero mostrar pra vocês Que realmente tá mostrando aí, ó O que tá se passando Na minha tela Olha aí Deixa eu só ver Se tá saindo aqui o som Beleza? Então aqui, galera Vocês podem jogar Qualquer coisa Qualquer jogo Que ele vai poder aí Ser transmitido Porque no caso aqui Quando vocês estiverem Transmitindo Quando vocês estiverem Jogando, aliás Ele já vai transmitir Aqui o jogo Você vai estar jogando Ou no seu Xbox Ou dá pra jogar Aqui no PC também Você que escolhe E aí você já vai conseguir Transmitir os seus jogos Certo, Alex? Você me mostrou Como é que eu consigo Transmitir a tela Espelhar, né? A tela do Xbox Para o meu PC E como é que eu faço Pra jogar a tela do PC Para o YouTube? É aí que nós vamos Entrar agora Meu caro Meu caro amigo Vamos aí, ó No caso você vai Colocar o jogo Aqui pra rolar Um jogo de sua preferência, tá? Inclusive aqui Dá pra você mudar Enquanto isso Dá pra colocar Em médio, em alta Ou em muito alta Eu deixei em médio Porque O meu PC Ele não é tão bom, galera É um PC fraco No vídeo anterior Eu expliquei isso pra vocês E mostrei a vocês Até como faz Uma configuraçãozinha Pra vocês rodarem Os jogos No PC fraco Ou em relação ao BS Configura o OBS Pra PC fraco Então deixa o meu Aqui no médio Que se não Fica dropando FPS Beleza? Vamos lá então Pro YouTube Que eu quero explicar Pra vocês Chegando aqui no YouTube Vocês vão clicar aqui Em criar E vão clicar aqui Em transmitir ao vivo Ele já vai carregar A sua página Ok? O YouTube Ele vai No caso você Ele vai carregar aqui E no caso você vai colocar aqui Vai clicar aqui Em programar Transmissão Quando você programar Uma transmissão Provavelmente Se for a sua primeira vez Você vai ter que criar Uma nova No meu caso Como eu faço Já algumas transmissões Aqui no YouTube Aparece aqui E eu posso utilizar Os mesmos Metadados O qual eu já fiz Anteriormente Então eu posso utilizar Uma configuração De uma transmissão Anterior Mas eu vou criar Uma nova aqui Com vocês Beleza? Aqui é o título Vou colocar Descrição Teste Vou colocar aqui Aqui é a Privacidade Da sua live Você pode colocar Aqui em pública Não listada Particular Eu vou colocar Particular Porque é só uma live Teste Beleza? Se você já for Monetizado Você pode ativar Aqui a sua monetização Tá? Para quando alguém Entrar no seu Na sua live Você já vai poder Ter anúncio Lá na live Para poder receber Aí por isso Tá? Caso você tenha Alguma upload Alguma miniatura Já feita Alguma thumbnail Você vai clicar aqui E vai upar A sua thumbnail Beleza? Eu não tenho Nenhuma pronta Aqui para isso Mas é aqui Que você faz O upgrade O upload Aliás Da sua miniatura Criar stream Pronto Já criamos Aqui a nossa stream Privada Tá? E aqui Quando você clica Aqui Em cima Da sua stream Você vai ser direcionado Aqui ao seu painel De controle Da stream Ok Alex Já temos aqui A nossa live Criada E como é que a gente Vai para jogar Do OBS Para cá Muito simples Galera A gente vai vir aqui Em configurações Beleza? Vai vir aqui Na aba transmissão E aqui E aqui você vai escolher Qual plataforma Você vai jogar No meu caso Eu fiz o teste Aqui com o YouTube Então eu vou clicar Aqui em YouTube RTMP E aqui embaixo Vai pedir aqui O backup YouTube ingestion Ou primário YouTube ingestion Você deixa aqui Em primário E essa partezinha Aqui galera É a chave De transmissão E agora Como é que eu consigo A chave de transmissão Lá no seu painel De controle Você consegue lá Você vai voltar Lá no seu painel De controle E aqui está A sua chave De transmissão Você vai clicar Aqui em copiar Apareceu lá Copiado Para transferência E a partir daí Você vai colar Aqui Ctrl V Para colar Beleza E vocês vão aqui Em aplicar Beleza Foi aplicado Então tudo Que eu transmitir Aqui a partir De agora Vai ser jogado Lá para o YouTube Beleza Então eu vou clicar Aqui em iniciar Transmissão E a partir daí Já vai aparecer Tudo Tudo que está passando Na sua tela Vai aparecer aqui Beleza Vou só mostrar Aqui para vocês Iniciar transmissão E aí Aqui Vocês só vão Aguardar Ó Conexão Excelente Já começou Aqui E já já Vai mostrar Tudo que está Ocorrendo aqui Na tela Para poder jogar Para o YouTube Pronto Já apareceu Aqui Transmitir ao vivo E já aparece Lá Tudo O que a gente Está transmitindo E vai aparecer Para o YouTube Beleza Olha lá Beleza Galera Então quando vocês Foram jogar É só Clicar aqui No jogo Que vocês querem Clica Vai colocar Aqui o jogo Para rolar Ok E pronto Deixa aí rolando E as pessoas Vão assistir As suas lives Eu indico a vocês Que vocês fiquem Com o seu celular Para ler o chat Porque pelo PC Não vai dar Para ler o chat Porque vai estar Transmitindo a sua tela Para o YouTube Então é melhor Que vocês tenham Um celular Ou um outro computador Um notebook Não sei Algo Algo para vocês Algo para vocês Lerem o chat Porque é muito importante Nesse momento Vocês interagirem Com o seu público Com a galera Que está entrando E que está conhecendo O seu canal Beleza Eu acho que eu expliquei Tudo aqui Deixa eu ver Se tem alguma Outra coisa É galera Não ficou nada Para explicar mais Ao meu ver Então o que eu tenho Para explicar Para vocês É explicar A importância Do like Porque o seu like Vai ajudar demais A esse conteúdo A alcançar mais pessoas Aqui no YouTube Então deixa o seu like Caso ainda não seja inscrito No canal Então se inscreve aqui Dá essa força aqui Para a nossa comunidade gamer E também curiosa Aqui do YouTube Beleza Qualquer dúvida Como eu sempre digo Deixa aqui nos comentários Que eu estarei à disposição Para ler todos Com muito carinho E o meu coração Já está garantido Muito obrigado galera Eu vou ficando por aqui Te espero para o próximo vídeo Tchau